Mais de 70 milhões de preservativos são distribuídos durante o carnaval em todo o país. E os aeroportos que mais recebem foliões, Rio de Janeiro, Salvador e Recife, instalaram máquinas para retirar camisinhas de graça. E ainda nesta edição. Cresce a intenção do brasileiro de viajar pelo país. E uma pesquisa mostra que os turistas querem se hospedar cada vez mais em casas de parentes e amigos. Despertar nos jovens o interesse pelas ciências espaciais. É a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, que já está com as inscrições abertas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O cuidado com o corpo é sempre importante, independente da data festiva. E no carnaval, vale o alerta quando o assunto é doenças sexualmente transmissíveis. Para os foliões, o Ministério da Saúde reforçou o estoque de preservativos. A brincadeira está por todos os lados, nas ruas do carnaval carioca. E o amor também. Mas quando o assunto é saúde, os foliões não brincam. Se não tem camisinha, não vou! A gente está muito se protegendo. Camisinha sempre, preservativo, é o mais importante de tudo. Não faz certo essa camisinha, faz mal. E para não faltar camisinha neste carnaval, o Ministério da Saúde distribuiu mais 70 milhões de preservativos para os estados reforçarem a campanha contra a AIDS e as doenças sexualmente transmissíveis. Os aeroportos das cidades que mais recebem foliões do carnaval, Rio de Janeiro, Salvador e Recife, ganharam pontos de distribuição de camisinhas nos banheiros masculinos e femininos. No total, são 34 equipamentos como esse. A retirada é fácil e gratuita. É uma ótima que a pessoa se previne mais, né? Contra a AIDS e a vida, né? Proteger a vida, porque a vida é uma só, né? Além das camisinhas, o Ministério da Saúde incentiva o hábito do teste de AIDS. A novidade é o teste oral, que identifica na saliva a presença dos anticorpos do vírus HIV. O novo tipo de teste passou a ser distribuído no SUS no início deste ano. O resultado sai em até 30 minutos e a garantia é a mesma dos exames de sangue. Conclamar à população, jovens, a todos que usem camisinha nas suas relações sexuais, se protejam das doenças sexualmente transmissíveis, da AIDS, façam o teste com regularidade, tá certo? Porque hoje é fundamental a proteção, né? E a proteção passa por uma relação sexual responsável, protegida e pelo uso da camisinha, mas também pelo teste que deve ser feito com regularidade. Não vai fazer agora no carnaval ou depois do carnaval. Tem que ser feito de tempo em tempo e de maneira muito responsável para que se der positivo e inicie imediatamente o tratamento. E agora na reportagem de Carolina Becker, acompanhe algumas dicas para curtir a folia sem descuidar da saúde. Aproveitar a folia sem imprevistos ou dor de cabeça. Cada folião tem a sua dica para um carnaval saudável. A gente trouxe o sanduíche pronto já, salada, presunto, queijo, tudo certo. Passando bastante protetor solar, tomando bastante água para poder ficar bem hidratado. Sol, calor, bebida alcoólica, aglomeração de pessoas e muita animação. O carnaval combina fatores que podem trazer riscos para a saúde. Para a festa não acabar antes da hora, o folião precisa tomar alguns cuidados. A Fundação Oswaldo Cruz, ligada ao Ministério da Saúde, selecionou algumas dicas para um carnaval saudável. Alimentar-se em locais limpos e organizados. Não ingerir líquidos sem procedência conhecida. Não tomar banho ou beber água de fontes e espelhos d'água. Usar protetor solar, bonés ou chapéus. Roupas ou fantasias leves e confortáveis, mas evitar ficar descalço. Fazer tatuagem ou colocar piercing apenas em locais licenciados pela Vigilância Sanitária. Menores de idade precisam de autorização dos pais. Usar banheiros químicos e jogar o lixo no lixo. Com relação à alimentação, a nutricionista Ana Luíza explica que quem for ingerir bebida alcoólica deve redobrar a atenção com a hidratação. Quem for se alimentar nos locais das festas deve prestar atenção na higiene, da preparação e da apresentação dos alimentos. Alimentar-se antes de sair de casa e evitar alimentos pesados para não atrapalhar no processo digestivo. Para a nutricionista, um kit carnaval completo para dar energia e evitar problemas de saúde precisa de alimentos saudáveis, energéticos e muita água. Intercalar entre uma latinha ou outra, água de coco, água e mantendo sempre hidratado e suprindo os minerais aí. Mais brasileiros querem viajar pelo Brasil. É o que mostra uma pesquisa sobre intenção de viagens realizada pelo Ministério do Turismo. O levantamento também revela que a maioria dos viajantes prefere viajar de avião e ficar hospedado em casa de parentes e amigos. Na geladeira de Rafael estão as lembranças dos destinos visitados nos últimos anos. A varanda do apartamento dele, em Brasília, abriga a rede comprada nas férias de janeiro, no Ceará. E para matar as saudades das amigas que o hospedaram em casa, Rafael vê pelo computador as fotos mais recentes, enquanto planeja as próximas viagens. O Brasil é um país muito diverso. E a gente tem que conhecer esses vários Brasis que a gente tem aqui, seja no Nordeste, seja aqui no Centro-Oeste, seja no Sudeste, seja no Sul. E isso me interessa, conhecer pessoas diferentes, conhecer culturas diferentes. Um estudo do Ministério do Turismo sobre o perfil do turista brasileiro e o desejo dele de viajar nos próximos seis meses mostra que o desejo de conhecer o Brasil cresceu em três das quatro faixas de idades pesquisadas. A pesquisa comparou os meses de janeiro de 2014 e 2015 e constatou que a intenção de viajar pelo país cresceu de 52,1% para 73,8% entre os entrevistados com menos de 35 anos. Na faixa etária de 35 a 55 anos, a alta foi de 57,2% para 67,3%. E entre os viajantes com mais de 60 anos, aumentou de 51,8% para 54%. O estudo do Ministério do Turismo revela também que mais da metade dos viajantes com até 35 anos pretende se hospedar na próxima viagem na casa de parentes e amigos. E entre os que ganham até R$ 2.100 por mês, este tipo de hospedagem sobe para 94,6% dos viajantes. Primeiro pela questão financeira, mas econômico, né? Quando você encontra um lugar para se hospedar em que você não tem que pagar. Então, assim, e outra, você está na casa de pessoas conhecidas. Então, assim, se são amigos, você tem mais liberdade também, sabe? Para perguntar as coisas, você já vai com alguma referência do local que você vai conhecer. Essa pesquisa demonstrou que há uma intenção, um crescimento da intenção de viajar em relação à última, né? 73,6% demonstra o interesse de viajar nos próximos seis meses. E oito em cada dez é a intenção de viajar pelo Brasil, mostrando a força que tem o mercado doméstico brasileiro. Sobre o meio de transporte a ser usado na viagem dos próximos seis meses, o aéreo é o preferido de mais da metade dos turistas brasileiros. Isso reflete, sem dúvida, uma redução de tarifa numa série histórica de dez anos. Desde 2002, quando tivemos uma flexibilidade tarifária, uma liberdade tarifária, as tarifas médias vêm caindo e também o maior número de voos, o maior número de conexões, a melhoria dos aeroportos. Doar leite materno é um ato que pode salvar a vida de muitas crianças, principalmente em períodos de férias e feriados prolongados, como o carnaval, quando os bancos de leite humano sofrem com a redução nos estoques. Toda mulher sadia que esteja amamentando e tenha excesso de leite materno pode fazer a doação. Quanto mais ela faz a extração do leite, quanto mais ela amamenta, mais leite ela produz. Então, em momento nenhum vai faltar leite para o filho dela. A coleta é feita em casa e o preparo é simples. Para doar leite, a mãe deve escolher um pote de vidro com tampa de plástico, retirar o rótulo e o papelão que fica sob a tampa e lavar com água e sabão. Em seguida, ela deve colocar o vidro e a tampa em uma panela, cobrir com água e deixar ferver por 15 minutos. Depois disso, deve deixar o vidro e a tampa secarem naturalmente, emborcados em um pano limpo. A mãe também precisa tomar alguns cuidados. Ela vai se preparar, ela vai pôr uma touca, uma máscara. Se ela não tiver, pode pôr um lenço, pode pôr uma fraldinha de pano de bebê. Vai lavar bem lavado a mão e o braço e vai passar uma água sobre o peito. Começar a fazer massagens no peito e vai tirando as primeiras gotinhas. As primeiras gotinhas que saírem, ela despreza. Depois ela já coloca, vai começar a coletar no vidro. Vai coletando. A partir do momento que ela acabou de coletar, ela tampa esse vidro, vai imediatamente e coloca no congelador ou no freezer. Quando ela for coletar a outra vez, ela utiliza um copo de vidro previamente fervido e limpo. Em janeiro do ano passado, foram coletados mais de 14 mil litros de leite humano em todo o país. Já em janeiro deste ano, a coleta caiu para pouco mais de 8.600 litros. A queda no estoque afeta diretamente a quantidade de crianças atendidas. Enquanto em janeiro de 2014, mais de 15 mil bebês receberam o alimento dos bancos de leite materno, em janeiro deste ano, apenas 7 mil crianças tiveram essa oportunidade. Doar leite não traz nenhum risco para a mãe ou o bebê e o ato de solidariedade pode salvar vidas. Quando ela faz esse ato de solidariedade, ela está fazendo um ato que está salvando muitas vidas no país. E isso é extremamente importante, porque o leite materno é o melhor alimento que qualquer criança pode receber, principalmente essa criança que está doente. Para saber onde fica o banco de leite mais próximo da sua casa, ligue para o Disque Saúde. As dúvidas também podem ser tiradas no site que aparece aí na sua tela. Em janeiro deste ano, o Brasil exportou quase 600 milhões de dólares em café, resultado 50% maior do que o alcançado no mesmo período do ano passado. Cerca de 3 milhões de sacas do produto foram vendidas para países como Alemanha, Estados Unidos, Itália, Bélgica e Japão. O café continua como o quinto item mais exportado do agronegócio brasileiro, ficando atrás das carnes, dos cereais e farinhas e dos produtos sucro-alcooleiro e florestais. De julho de 2014 a janeiro deste ano, os agricultores familiares acessaram mais de 16 bilhões de reais pelo PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O valor é 21% maior do que o mesmo período da safra passada. Com os recursos do PRONAF, os agricultores podem fazer investimentos, como compra de máquinas agrícolas, sistemas de armazenamento e de irrigação, além de projetos de melhoria genética e ações de preservação ambiental. Já são mais de 1 milhão e 200 mil contratos. Apenas as mulheres, na safra atual, foram responsáveis por mais de 340 mil contratos. O debate público sobre a regulamentação do marco civil da internet foi prorrogado até 31 de março. A intenção é assegurar o maior número de contribuições para a elaboração das regras sobre a internet brasileira. Para participar, é preciso acessar uma plataforma na internet. O marco cria direitos e deveres para o uso da rede mundial de computadores. Para mais informações, acesse o site do Ministério da Justiça. Agora o assunto é cultura. As salas de cinema do país tiveram um recorde de vendas em janeiro deste ano. Segundo dados da Ancine, foram vendidos quase 18 milhões de ingressos. Esse é o melhor resultado desde a década de 80 e representa um crescimento de mais de 15% em relação a janeiro do ano passado. Já a arrecadação teve um aumento de cerca de 22%, chegando a mais de 232 milhões de reais. Janeiro também foi o primeiro mês em que esteve em vigor as regras da Ancine que limitam o número de salas que podem ser ocupadas com a exibição de um mesmo filme. Começam no dia 23 de fevereiro as inscrições para novos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil. O FIES financia a graduação na Educação Superior. Podem participar estudantes matriculados em cursos superiores que tenham avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação. As inscrições devem ser feitas no portal do programa até o dia 30 de abril. O ensino técnico profissionalizante vai receber investimentos de 187 milhões de reais do Ministério da Educação. Os recursos vão ser repassados às instituições do Sistema S, como Senac, Senai e Senar, para o pagamento da Bolsa Formação dos Alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. De 2011 a 2014, o programa realizou mais de 8 milhões de matrículas entre cursos técnicos e de formação inicial e continuada. Despertar nos jovens o interesse pelas disciplinas de ciências espaciais. Esse é o principal objetivo da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. As inscrições estão abertas e podem participar alunos dos ensinos fundamental e médio. Tiago carrega um sonho desde pequeno, ser astronauta. O caminho já está sendo trilhado. Ele acabou de passar no curso de Física da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e pretende se especializar em Astronomia. Mas o jovem confessa que precisou de um impulso extra para encarar o vestibular. Antigamente eu não era um bom aluno assim. Eu tinha a facilidade, mas não tinha o estímulo correto para poder estudar. Logo depois da Olimpíada, com o estímulo dos professores, eu acabei tomando gostos por estudar e caí de cara nos livros e fui direto. As Olimpíadas Brasileiras de Astronomia, ciência que pesquisa os astros celestes e astronáutica que estuda o lançamento de foguetes, acontecem há 18 anos no país entre escolas do ensino fundamental e médio. A OBA, como a competição é conhecida, desperta a vontade de estudar não só dos alunos, mas também dos professores. Muitos professores acabam aprendendo com a resolução das questões, algum conteúdo novo ou algo que ele achava que sabia, mas de alguma forma equivocada ele ensinava de uma forma não tão certa como deveria ser. Então a OBA, de certa forma, auxilia na capacitação e o desenvolvimento dos professores também. As escolas que participam da competição recebem livros, revistas e até aparelhos, como uma luneta astronômica. Quem faz a inscrição da escola e dos alunos é o professor. Podem participar estudantes do primeiro ano do ensino fundamental até o último do ensino médio. No ano passado foram 8.648 escolas que aplicou, corrigiu e devolveu para nós as provas dos alunos. Então temos percebido que o interesse é grande, principalmente porque é uma Olimpíada que premia em grande quantidade os alunos. E os professores sabem o quão importante é a motivação para o estudo do aluno. A prova é feita em um único dia na própria escola e as questões tratam de temas vistos em sala de aula. É dado para eles o movimento da Terra, o movimento dos planetas, como ocorrem as estações do ano, dias e noites, eclipses, movimento do aparente das estrelas, movimento do aparente do Sol. Tudo isso é o tipo de conhecimento que eles têm que ter. Além de outros conhecimentos como estrutura da galáxia, estrutura do sistema solar. É claro que é dado de uma maneira compatível com os conhecimentos deles, seja do ensino médio, seja do ensino fundamental. Além de medalhas, os alunos que conquistarem mais pontos são indicados para participar de competições internacionais. O Observatório Nacional, um dos parceiros da OBA, está desenvolvendo uma plataforma eletrônica chamada Astroeducadores para ajudar os professores. A gente está fazendo uma coisa interativa, para que o professor tenha, em pouco tempo, de forma agradável e prazerosa, adquirir os conhecimentos de astronomia, através de testes, de uma resposta que ele tentou, não deu certo, mas está escrito por quê, ou de algum desenho, enfim, de uma coisa bem legal, bem gostosa. As inscrições para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica vão até o dia 15 de março. As escolas devem fazer o cadastro na página da competição. A prova será aplicada no dia 15 de maio. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!